A Associação Comercial e Industrial de Campo Morão vai fazer um sorteio nesta sexta-feira na campanha Três Amores. Vamos conversar com o Ben-Hur Berbit, presidente da SICAM. Ben-Hur, como que vai funcionar, primeiramente, como que está essa campanha, né? A campanha tem sido um sucesso, né? No meio de tantas notícias difíceis, pelo menos nós temos algumas coisas boas também para falar, né? Então, foi um recorde de participação das empresas nessa campanha e a nossa expectativa se concretizou, onde as empresas, né, aderiram à campanha, o consumidor veio, também gostou, estão, né, participando e concorrendo. E sexta-feira agora faremos aí o primeiro sorteio. Serão, terão a participação no caso do sorteio Dia das Mães e o sorteio Dia dos Namorados, é isso mesmo? Isso, devido ao último lockdown, nós tivemos que adiar, né, o sorteio Dia das Mães, então nós juntamos agora o Dia das Mães e o Dia dos Namorados. Será sorteado, Ben-Hur. Vai ser um grande sorteio, né, então, primeiramente para o Dia das Mães, lembrando que nessa sexta-feira, às 16 horas, aqui na SICAM, e também vamos transmitir pelas redes sociais, pelo Facebook aqui da entidade, né? Então, para o Dia das Mães, nós vamos sortear 10 cestas de cosméticos, especialmente para o Dia das Mães, 10 vale-compras no valor de 300 reais cada um, então, mais 10 mães serão contempladas, e, além disso, o presente especial, que é uma joia, né? Toda mãe é uma joia, então, também será sorteado uma joia. Juntamente com o Dia das Mães, a gente vai aproveitar e fazer o sorteio para o Dia dos Namorados, que também serão contemplados, aí, quem concorreu ao Dia dos Namorados, 10 vale-compras no valor de 300 reais cada um, e também uma diária no Lagos de Jurema para uma noite romântica, né? E não termina por aí, né, Benhor? Tem o Dia dos Pais também, que é dessa campanha. Isso, nessa sexta-feira, nós faremos sorteio referente ao Dia das Mães e o Dia dos Namorados, mas quem não ganhou porventura, né, no Dia das Mães, Dia dos Namorados, continua concorrendo para o Dia dos Pais, que nós também teremos um sorteio em agosto, que divulgaremos aqui também os brindes. Então, continue participando, continue comprando, preenchendo o seu cupom nesta campanha que tem sido um sucesso, que é a campanha Três Amores.